Hum... Um... Um... Aaaaaaa! Aaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaa! Tudo bem? A gente veio chamar paraiscir Vamos, hein? A gente veio chamar parabéns Beleza, que é de amor Elis está ameaçado A gente tem um lado Vamos lá, vamos lá. É superficial, é difícil, é difícil, é difícil. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ótimo, Vá, 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 Vá.